Ai, meu Deus! Amiga branca boa Senhor é sal, sul Som assim de escorri grito Mi santo um de riso Por bingões no meu vida Para vergonhaaso Acaba통os canticos Val tylgais camaray Deli duri duri Olhar velho Saiba um de Rio Sorri, sorri, sorri Sorri, sorri Rio que mora no mar Sou rio pro meu rio que tem no céu ar Lindo as flores que nascem rolenas Em jardins de sal Rio cega de iludo Sou rio pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia E alegre como a luz Rio é no mar Eterno se fazer amar O meu rio é a lua Amiga, branca e nua Sol e sal e gi São rios pro meu cantor O que sempre o meu rio da mulher beleza Acaba no instante com qualquer estesa Meu rio que não dorme, que não descansa Meu rio que balança sobre o sol Sorrindo, 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 sorrindo É o meu rio Morro, 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 mor É o meu rio É o meu rio É o rio que tem Tito Freitas aqui, piano Lúcio Nascimento Contrabaixo Adriano de Oliveira Bateria C'est vous les gars, Jari C'est bon, Nibira C'est vous